E aí galera, começando esse vídeo pra vocês, e ó, na tribo de Bela Vista, como é que tá, ó, o chão fundou bastante, pra vocês verem como é que tá a situação, né, aqui ó, um negocinho, pessoal, a gente tem que fazer alguma coisa pra mexer nesse, trânsito da gente aqui na BR381, aqui em Bela Vista, E aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí, se inscreva no canal, ative o seu vídeo, deixe o vídeo do like aí galera, estamos juntos, já já tem mais informações pra vocês, valeu!